YouTube, digo, oi, eu sou o Trander, e o VTR me mandou 17,72 mil vídeos do Danael, desculpa Danael, perdão, você não deve aguentar mais ver minha cara nos seus vídeos, mas tamo aí, vamos que vamos ver mais um vídeo do Danael fazendo o campeonato oficial de homens 2D bonito, ah é, que tem o do véio, agora é o dos homens bonitos, ok, vamos lá. YouTube, feliz mês do orgulho, pra celebrar o mês do orgulho, vamos ser um pouquinho mal afetivo hoje, ano passado eu fiz um vídeo fazendo uma tier list de velho bonito de anime, que no caso não eram bem velhos, porque quem criou a lista era meio maluco, e eu decidi que essa vai ser... Meio? Meio maluco? Meu Deus do céu, não tô entendendo o tigre do Trim até agora. Uma tradição no meu canal, certo? Todo junho a gente vai fazer alguma, alguma tier list, alguma coisa sobre, sobre nada, uma tier list bem gay, é isso, esse é o ponto, vai ser bem divertido, dessa vez eu vejo uma tier list, vamos fazer um ufufu, ou seja, um campeonatozinho, vai ser isso. Eu nunca fiz um ufufu, vocês querem que eu faça um ufufu? Ufufu, não dá pra falar isso com coisa na boca, deixa eu machucar, tira o pau da boca. Nesse vídeo eu vou falar qual que é objetivamente o personagem masculino mais atraente da ficção, e eu posso dizer com total objetividade, porque eu sou atraído por homens, e porque alguém arbitrariamente escolheu, tipo, 250 personagens diferentes pra fazer o negócio aqui. Essa é a maneira mais científica de se ver alguma coisa, óbvio. 250 personagens? Uau. Obviamente. Então vamos lá, o nome do negócio é Husband Wars, eu tenho certeza que não vai ter nada questionável ou estranho aqui, tenho certeza absoluta que vai ser totalmente normal essa listinha aqui, eu também tenho total certeza que eu não vou passar vergonha, vamos lá. Gobata, que porra é essa? Mas Goldie Roger. Caso você não saiba, o Roger é tipo muito gostoso, na verdade, mesmo na intro do anime eu achava ele gostoso, cara, tá tudo bem. Ok, ok. Porra, mas peraí, entre o Roger e um Goblin? Ah, esse é difícil. Esse é difícil. Porque assim, Luigi, legal, mas se for o Bowser, dublado pelo blackjack... Pitch, 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 Pitch... Porra! Fantástico! Fantástico, que homem, que homem! Tartaruga, no caso, mas enfim. Ok, esse aqui realmente é um rolê, né? É Luigi ou Bowser? Bowser. Eles pegaram o Bowser caindo, cara. Você quer muito que o Bowser perca? Tristeza, amigo. É tipo, o Luigi tá tentando me seduzir. Mas, pô, é o Bowser. Mas, olha, o Luigi tá me seduzindo aqui. Tipo, o Luigi. Mas isso é enviesado, tá? Isso é 100% enviesado. E se fosse o Bowser dos... Porra, ele ia ganhar. Ele ia passar a roda no carro de todo mundo. Dito isso, Edge, 100%. De hora que eu... O Monkey Deluxe. O Wat ou o Subaru? O quê? O quê? O que é que eu põe na boca? Nunca! Nunca! O Ed! Se eu tenho 10 usbantos na vida, o Ed é um deles. Nunca! Nunca! Absolutamente nunca! Ai, nossa. Meu Deus. Lembro quem é Bulat. Barra, não sei quem é Bulat. Isso é de Akamagakil. Eu não sei. Preciso nem dizer nada, né, cara? O que é isso? Tá, o Subaru... O Subaru, ele é... Eu esqueci a palavra. Eu esqueci a palavra. Arrumadinho? Não, o Subaru não gosta. A Dendi é o Tobi. A Dendi é o Tobi. Esse Dendi aqui é o nosso Dendi? Ele é o nosso Dendi, né? Eu não sei, porque tá escrito Dendi, mas não sei se é o Dendi. Eu vou botar Dendi pensando que é o Dendi. Eren ou Jotaro? Caraca, alguém é muito biased, na moral. Ele tem certas decisões... Spoiler da parte C de Jojo. Caralho, mano. ...mães bem óbvias de quem ele acha que é o mais gostoso dos dois. Eu acho que a pessoa não gosta de Jotaro, só isso mesmo. Com isso dito, por mais que esse... Jotaro. ...seja meio... Jotaro. Não sou muito fã, então Jotaro. Jotaro. Eu não sou muito fã de passar pano pra dinossírio, desculpa. E de... Mas nem pra te pegar eu não passaria por... Porra, esses dois aqui é complicado. O cara... Não dá pra abraçar os... Mandar os dois abraçados pro inferno, não? Dito isso, odeio menos o Megumi, vai. Eu perdi na próxima já, não se preocupe. Sim, sim, de fato. Que não é o nosso Puck ou o Dimple? Olha, você... Puck? Hã? Nani? Puck? E o Covinhas? Pô, cara. Não, eu sei quem é o Puck, mas eu... Tipo, what the fuck? O Puck aqui? Covinhas. Você não é o nosso Puck, então vai esse bicho aqui de Mob Psycho. Pegava. E o Fortia ou Narancia? Por que eu falei Narancia, tipo, com sotaque? Eu sei quem é essa pessoa, não sei quem é essa. Enfim, vai Narancia. Ah, é do... O outro é do Promare. Eu fico com... Não, Narancia, não é sem graça. Ô, Hanzo. Bruno, você é uma mãe e eu te amo porque você é uma mãe. Mas o Hanzo é um gostoso. O Iaco e eu... Ih, foi... Foi pelo tesão e nem pelo coração. Ah, e é sacanagem. Quem bate? Porra, eu... Ah, e é difícil, Ling. Por que estão botando o tipo do mesmo anime agora? Então, eu não votava no Eren porque eu não gosto muito de genocídio. O King Bradley, né? Também tem umas coisas que, obviamente, eu não vou passar conto pra nada que este homem fez. Porém, este homem é este homem, né? Eu estou... Eu não tô... É... 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 O Bradley é foda. É... O Bradley é... 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 O homem... O homem é imponente. É... É... Tá bom. Você tem um ponto. Alguém tá muito sugestivo com o toque com a bundinha aí. O toque dele tá, tipo, tão exposta. Eu vou de McCree. Gojo usa o Haluigi. Ah lá, de novo. Por que tinha... Haluigi. Haluigi. Eu não tenho muita escolha, a não ser votar no... No Gojo. Como não? Eu tenho... Eu tenho... Qual escolha? Total Haluigi. É difícil. Tipo, não... Não, não é difícil. É fácil. É qualquer coisa, menos o Gojo. Não tenho escolha aqui. Mas... Ah, foda-se. Lloyd Ford... Ah! Vai ter um crime duas vezes. Urahara ou Sandy? Ah! Eu vou de Urahara. Eu vou de Urahara. Sandy. Susano? Diorno. Não sei quem é esse cara. Diorno. Diorno. Mario ou Mario? Pô, isso aqui tá me seduzindo bastante. Não vou mentir, não. Tá dando um ponto certo. Os movimentos peristálticos ali. Ok, faz sentido. Só que o Mario tem essa... Essa atitude meio... Meio sei lá, parece que ele vai me tratar mal. Shadow the Hedgehog ou Tengen Uzi? O Uzi nem tá aparecendo aqui. Eu sinto... Shadow the Hedgehog. O good é o Zuko. O Zuko é um personagem melhor. Então vamos no bicho. Piccolo ou... Tu escolheu um Goblin do que o Zuko. Caralho! Caralheou! Ok, Roy Mustang. Olha, o Roy é bonito, mas o Piccolo é mamãe. Então rola o mesmo problema do... Do... Do Butcherati, né? Porra, mamãe e o Daddy. Eu vou no Daddy, né? Toad ou Brom? Ah, meu Deus do céu. Ah, meu Deus do céu. Pô, a gente já começa aqui. Quem que toma banho? Eu acho que a primeira pergunta é legal aqui de ser pensada, né? Higiene básica. Quem que tem? O Aizen. O Aizen. Você se relacionaria com alguém que não tem nenhum mínimo de higiene básica? Porra, cara. Porra. Aqui é fácil, né? Aqui é fácil. É um pai, literalmente. Vai nele. Eu nem falei do L, né? Agora só tá ali. Doom Fist ou esse bicho? Doom Fist. E noz que... Não sei quem. Jail. Quem é? Jail. Eu esqueci. Vai ele. É, não. De novo, mantém a higiene básica, né? E noz que ele não toma banho. Kenji? Kenji ou o Processor Carvalho? É, então, né? Kakuinho. Eu vou estar lendo ele. Pedro. Pedro. Kakuinho, né? Kakuinho. Kakuinho. Kakuinho, com certeza. Quem votar isso aqui é criminoso e tem que tomar no cu. Vamos de... Sim. Vamos de... Lucifer. Grim Jawa. E o de Speedwagon. Speedwagon. Eu não sei quem é o Speedwagon. Eu não vi ainda essa parte, mas Speedwagon, Aizawa. O bicho de Blooms. Eu acho que o Robin que é meu main em Blooms, né? Eu tô tentado, mas não. Vamos de Aizawa, né? Eu nem sei quem é. Jonathan Jones era o Shy Guy. Cara, gente, desculpa. Essa dancinha me pegou muito forte. O Shy Guy é forte. Porra, porra. Nossa, aí você... Puta que pariu. Porra, o oizinho do Discord ou o Goku? Cara, eu vou de oizinho do Discord. Lúcido. Lúcido. Porque ele não te abandona. O Goku te abandona. Não tem muito escolher nisso. Desculpa, Goku. Você é um cavalheiro muito atraente, mas... Você sabe que não tem muito o que fazer, né? Lúcio e o Omni-Man. Essa cena me pega muito, cara. Pô, pior que o Lúcio é muito bonito, mas o Omni-Man... É o bigodão dele, tá ligado? Porra, mas esse é realmente difícil. Gostei! Obrigado pelo lançamento, meu querido. Obrigado, Celina Estremar. Itati ou Barba Branca? Can we get... Não, acho que eu vou de Itati mesmo. Don't Flamengo ou Rissoca? Eu adoro que o nome tá bloqueando o pau. Pô, pior que o Rissoca sem maquiagem é, tipo, bonito. Pô, cara... Abraçar o Rissoca é abraçar a loucura, né? Eu escolho o Rissoca. Normalmente bonito, mas eu vou de Doflamengo ainda assim. Light ou Vedita? Insta-Vedita. 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 Julius é de Black Clover. Eu não conheço, mas ele não é o Meruém, então vou... E o Regan? Aí... Aí não. Aí não, cara. Porra, é impossível. É impossível escolher. Esse daqui é impossível. Impossível. Aqui ele joga uma moeda pra cima... Tomioka ou Netero? Acho que eu vou de Tomioka. Pô, Netero! Cars ou Himuru? Cars, ele é muito divino. Muito mais divino que Himuru. Eu nem sei quem é esse, cara. Meu Deus do céu. Ele é um esquilo, cara. Junkrat ou Naruto? Cara, isso é bem... É bem óbvio, né? Naruto. Tipo, você viu o sorriso dele? Alphonse ou Himuru? Pior que o Alphonse é, tipo, um dos meus personagens favoritos de anime. Ele é muito fofinho. Só que essa questão, ele é fofinho. Tô falando... Ah, não. A gente não quer fofura aqui. Fofura aqui. Levi contra Galo. O nome dele é Galo. Eu deixei isso claro já no vídeo do ano passado. O Galo. O Galo, no caso. Levi é um dos personagens mais nojentamente feios que eu já vi. Isso é um exagero, isso é uma mentira. Mas é porque a galera, tipo, hype-a tanto ele. Gente, essa porra é muito feia. Olha aí. Na verdade, ele não é feio. Ele é feio, mas... Ele é hipervalorizado. É tipo o Satoru Gojo. Então, não. Isso. Eu vou no outro, será quem for? Sasuke ou Tanjiro. Vai de Sasuke. A mensagem no Boruto é bonito. Caralho. Porra, escolher o Sasuke em vez do Tanjiro. Coisa tá feia, né? E eu insta escolhi... A coisa tá tão feia pro Tanjiro que eu escolhi insta Sasuke. Tá feio. Mist ou Zoro? Mist. I love mista. Oh, mista. Tem até uma música. Tem até uma música. Broca ou Pão da Aranha. Hinaldo Rolakana. Impossível escolher. Mist ou Zoro? Nossa. Esse é impossível, tá? É o outro tipo, porra, cara. Aqui é Hard Lock. Aqui não é Soft Lock, não. É Hard Lock. Não dá pra escolher. Não dá pra escolher. Abraço mais. Hinaldo Rolakana, não conheço. E esse cara que eu também não conheço. Gostei do Piscadinha. Piscadinha é legal. Piscadinha é legal. Sebastião ou Scar? Ah! Ah! Scar. Scar. Por que você bota algum desses, tipo, no primeiro round? Olha esses dois. Eu não posso... Ah, cara. Desculpa, Scar. Você tinha potencial de ficar lá em cima também, porque você é você. Mas, pô, Sebastião, tá ligado? Parte do ponto da história que ele é gostoso. Em vez de o Zop, o Zop pós-timeskip, se puder contar isso. Leório ou essa porra? Eu vou de Leório. Reidado de Cuphead. Ou Okuyasu? Cara, vou te dizer que se fosse o The Hands ao invés do Okuyasu, aí eu iria nele. Mas acho que eu vou ter que ir no Reidado mesmo. King Dice. Franklin, Franklin, não sei. E esse bicho que eu odeio. Então vai nesse bicho. Ah, eu odeio Zenitsu. Ok, eu também escolheria. Eu não sei. Ruruxo. Ruruxo. Pô, Ruruxo. Pô, pô, mas é o Jesus. Ah, não dá pra escolher. Óbvio. Moedinha, moedinha. Era o Maito. Josuke ou William? Josuke. Tenente Search ou Randy? Tenente Search. Tenente Search. Kurapika. Kurapika, com certeza. Esse cara é estranho. Isso é de... Kurapika. Kurapika, rapaz. 100% Kurapika. Nossa, mas eu tô só 100% Team Kurapika, rapaz. Cisa contra o Tio Iron. Pô, aí tá complicado, né, amigo? Então, eu não pegaria. Tio Iron. Mas, eu sentaria e teria uma tarde muito agradável com ele tomando chá. A gente conversaria sobre a vida, sobre o universo ao nosso redor. Não, eu me preocupei com a frase, né? Eu não pegaria, mas eu sentaria, tipo... Eu sentaria. Sabe aquele meme lá? É porque eu não tenho isso daqui no Strandeck. Mas, enfim, vocês entenderam. Nossa, os espíritos que nos rodeiam. Isso é muito bom. E isso vence qualquer prazer carnal que o Cisa poderia me proporcionar. Mas, provavelmente, eu tenho muito. Mas, eu vou te ver. Tarik ou Yami? O Tarik é divo. É, de fato. De fato. Eu sentaria com o Tio Iron e tomaria um chá também. É justo. Ok. Mas o Yami é bonito mesmo. Como é que a bunda, ele tá indo pra trás e pra frente, assim? Que porra de vento é esse? Shanks ou Lost Shanks? InstaShanks. Ace ou... Tuchê do Mask! Amarança contra Vegeta. Agora começou a complicar. Vegeta. Vamos lá, Vegeta. Vegeta, Vegeta. Roger contra Bullet. Eu vou de Roger. Shadow ou Tuxedo Mask? Tuchê do Mask! Tuchê do Mask! Luigi ou Jotaro? Cara, de novo, o Luigi tá piscando pra mim, cara. É difícil lidar com isso. Pô, mas na verdade... Luigi? Mamãe! Ou Jotaro, mesmo. Desculpa, Luigi. Também ou o Rei Dado. Rei, o Rei Dado. Rei. Aizen? Nossa. O Luffy, Aizen... É, porque você não colocou o Ed. Porra, Haro, o McRee, McRee. Eu adoro que é tipo um bando de anime e Overwatch. E também Cuphead. De nada ouviu aí, McQueen. Eu conheço os dois, vai de Suzano. Kimpati ou... Goblin? Kimpati. Com motivos muito óbvios. Já viu eles, tipo, com o cabelo pra baixo? É incrível. Ah, porra, esse aí me fode. Esse aí destrói meu bumbum, né? Não da maneira legal, inclusive. Eu vou de ser baixo. Não, peraí. Calma lá. Calma lá. Objection. Depois desse adjetivo, eu acho que você escolheu errado. Ah, porra, esse aí me fode. Esse aí destrói meu bumbum. Quem destrói o bumbum é o Joseph. O Joseph, calma. Bumbum, né? Não da maneira legal, inclusive. O Sebastião, né? Fazer o quê, porra? Não, é incoerência. É incoerência. Que isso, cara? Pô, destrói o bumbum, o Sebastião. Não sei. Por que eu tapo o Rafa? O René, o Zoro. Eu vou seguir a filosofia dele. Eu entendi e gostava de homens em parte caso do Zoro. Então é isso, vamos lá. O Leoro é o Shy Guy. Olha a carinha dele. Olha a carinha dele. Olha a carinha dele. O Shanks. Porra, mas o Shanks é um gostoso, cara. O Omni-Man, desculpa, o Shanks. Shanks tem que ser esse caso. Aizawa ou o Rengoku? Aizawa. Eu sou meio bosta. Cara, ele dando o sigzinho com a cabeça, não dá, Itati. Eu ia pedir desculpas, mas você é meio filha da... Independente de que todo mundo fala ainda, né? Paul Naref ou Kars? Olha essa coisa. Paul Naref. Pô, mas a mão dele é uns quilos. Porra, aí eu não sei, né? Ah, eu vou de Kars. Eu vou de Kars. Hanno ou Aluíde? E é Aluíde, você tem que lidar com o Hanzo, desculpa. Grimjol ou... Ah, não. De novo, um bagulho desse. Vocês me tacam essas porra aí. Cacete. Pô, olha ele. Olha o bicho. É ele mesmo. Grimjol. Ah, cara. Eu vou falar que vou usar a mesma cartada que eu usei com o Zoro, de que o Grimjol foi um dos motivos pra eu compreender que eu gosto de homem. Porém, eu acho que o Grimjol ainda mais que o Zoro, no caso. Porque ele era um caso muito engraçado, onde eu jogava jogo de Blitz no PS2, ou assistia o anime, eu ficava tipo, cara, eu não sei porquê, mas ele é muito legal. Mas ele é, tipo, legal de um nível que eu não sei explicar. Ele é, tipo, muito, muito legal, cara. Olha que personagem legal. Depois eu entendi que eu só quero comer ele mesmo. Então vamos ver o Grimjol, né? Seguro o Zop de novo. A barbinha me pega. Lucifer ou William. Sensacional. Eu não sei que o nome dele é Crono, mas eu vou coxofar o Lucifer. Cara, a sinceridade e, assim, o quão direto é fantástico. É maravilhoso. Aum. Braum. 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 O dente, eu não sei qual dente é esse. Esse tá me pegando um pouquinho. Eu vou de Surge. Chorapica ou Yami? Eu vou de Yami, né? O de Wami. Galo ou... Por que só botam, tipo, dois que eu não conheço? Eles vão chegar lá longeão. Mas tem, tipo, uns dois personagens que eu não tenho a menor ideia de quem ser. Eles vão chegar lá longe. Enfim, vai esse... Parece o Kamen, né? Então, né? Tio, desculpa, quer que eu ir. Não tem como, não. Dio ou Speedwagon? Pô, Speedwifu, mas... Mas Dio, mas Speedwifu. Dio, 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 Dio. All Might ou Leon? Eu vou de Leon, na verdade. Sendo que eu nem acho ele bonito. Por motivos de não não ser quem é esse cara, eu vou de Sashin mesmo. Mas nada contra ele, não. Tá. Zoro ou Usopp? Desculpa, Usopp. Você conseguiu chegar longe, mas Zoro, né? Zarak ou... Junkrat? Você conseguiu chegar longe, Junkrat, mas... Mas, né? Zarakão. Pior que os personagens de Blitz são, tipo, muito bonitos. Professor Carvalho. Mil perdões. Mas ele acabou de socar uma pedra. Carlos McCree. A sua mão um esquilo. Eu entendo isso. Eu acho um ótimo argumento. Porém, né? Hans ou Yami? Né? Yami, eu adorei o vento que vem e vai. Eu acho, tipo, super válido isso que você tá me dizendo. Um Loreal, Paris. Porém, eu acho antes uma pessoa mais atraente que você. Limpou o Shanks. Porra. Tá, ok, ok. Tá bom, tá bom. Beleza. Tá bom, ok, tá. Ok, tranquilo. Mas é o Doomfist. Eu vou de Doomfist, né? Esse Doomfist, Doomfist. Não esperou o Jotaro, Jotaro. Vegeta ou Shy Guy? Poxa. Poxa. A Esau e o Grinjol, você não teve a menor chance. Leo ou Roger, você também não teve a menor chance. Eu fui dar uma olhada em coisas do Grinjol agora, tipo, meio que no off. E eu encontrei que, tipo, sexo, masculino, gênero, heterossexual. Eu acho que não é assim que funcionam as coisas. Tá, Surg ou o Rei Dado? O Rei Dado, né? Dado, Dado, Dado. Ah, não. Tá, eu vou notir o Weero por um motivo muito simples. Eu acho que tem muita gente muito, muito, muito atraente nessa lista. Eu só quero um chazinho. Susan, o Tuxedo Mask. O Tuxedo Mask. Ok. Tuxedo Mask. Agora estamos chegando lá, né? Vamos ao Speed Wife. Desculpa, Speed Wife. Você foi tão longe quanto você conseguia. Eu prometo te parar de te chamar de Speed Wife. Brown. Do Flamengo, o Tuxedo Mask. Essa foi muito fácil. Jotaro, o Macri. Desculpa, meu querido. O Janssen, o Shy Guy. Shy Guy. O Grinjol, os lá... Tá bom, né? Roderão, o Rei Dado. Ah, cara, tem dois reis aí, porra. Quem que eu escolho? Tá. Matou o Dado. Ok, tá bom. Fuck. Tá bom. Vamos ao Tio Weero. É, agora o Tio Weero, infelizmente, tem que perder pra alguém bonito, porque nós somos superficiagem. Roderão Mask. Eu vou de Roderão. Não, eu vou de Roderão? Cara, eu quero ir de Roderão, na verdade. Eu vou de Roderão, gente. Desculpa. Desculpa, três fãs do McRee que existem aí. É, não, tá bom. Vamos lá. Não tem muito o que fazer. Vamos lá, né? Vamos lá. Ok, estamos chegando no finalzinho. E essa parte final vai ser... Dói. Agora dói. Porque esse ponto eu já sei quem ganha. Então tá tudo bem. Porra, mas esse que é isso é meio foda, mas vai ser isso. Então a final é essa, gente. Grinjol ou Shanks? Grinjol. Eu vou deixar pra vocês aí nos comentários decidirem quem vence. Eu estou brincando, obviamente. Obviamente, botaram o ponto pro Grinjol. Esse é muito óbvio. Enfim, é isso. Essa foi a sua dose anual do Danoel sendo sempre de Homem 2D. Espero que tenha. Nossa. Eu engasguei. É. Nossa, esse vídeo foi muito duro. Esse foi um vídeo maravilhoso. Ai, sensacional. E como sempre o link do vídeo vai estar aqui na descrição. E é isso aí. Um bom alimento.